e mais um videozinho aí do trecico caseiro as medidas da carroça desse aqui essa medida aqui da carroça por aqui essa carrocinha é mais medida da carroça um metro um metro de comprimento medida da carroça no comprimento um metro e um metro e quarenta e cinco comprimento da carroça o carrocinha na altura aqui tá sessenta lateralzinha da grade aqui tá com treinta e nove que é o padrão que a gente faz aqui né sistema da balança já tá feito balança sempre é esse modelo esse aqui já saiu já com sistemazinha de mola dois fechos de mola fica mais fácil de trabalhar a conexão do freio tá no canto vamos passar para a parte da montagem da caixa botar a caixa no canto na caixa tinha no canto aí a gente faz outro videozinho pequeno aí esse aqui é do nosso amigo a do parambu a caixa já tá no canto o pinhão aqui tem um pinhão aqui tem um pinhão aqui o pinhão da cento e cinquenta no pré-exado da moto nele né que bota um rolamento corrente que entra no canto esse aqui é o sistema de freio tá quase tudo no ponto também faltando pouco aí a caixa tá no do esporte aí a continuidade do video aqui pra mais de jeito que te dá esse convide aí, dê um joinha dê um like, compartilhe com os amigos como ele fortalecer o canal e aí